Esteja no lugar certo, na hora certa. Quem já ouviu, ou até mesmo você já pensou, nossa, aquela pessoa ali é de sorte, né? Nossa, ela estava no lugar certo, na hora certa, né? Eu vou contar uma história para vocês, e eu já contei essa história aqui antes, que é o seguinte. Quando eu montei a minha empresa, que eu trabalhava com instalação de câmera, teve um período que não tinha cliente nenhum, tá? Eu sabia que, por mais que eu colocasse, se tivesse anúncios na internet e tal, dentro de casa nada iria acontecer. Aí eu falei assim, cara, eu já estava começando, né? A estudar esse assunto, eu falei, preciso mudar essa energia. E aí me vesti, botei o uniforme e tal, e saí nas ruas, nos prédios, informando, ó, eu trabalho com câmera e tal, deixando os panfletos, né? E aí o que aconteceu é que, naquele mesmo dia, eu fui observado por várias pessoas, algumas pessoas me pararam na rua pedindo ajuda para consertar o interfone, essas coisas, né? E eu arrumei vários serviços e vários clientes. Um pensamento só de querer sair dessa situação e uma atitude só já deu o resultado esperado, né? Ali eu já obtive todo o dinheiro que eu precisava para poder pagar as contas e aquilo tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o que você precisa é sempre estar trabalhando, tá? E sempre estar trabalhando com afinco, com amor, com diligência, tá? E sempre gerar ações. Você sempre tem que gerar ações, porque uma dessas ações pode gerar um resultado que você não espera. E é sempre assim que funciona. Várias vezes eu tenho isso dentro da minha cabeça e eu sugiro a vocês também terem isso, porque isso funciona muito bem. É o seguinte, às vezes, eu não estava com vontade de ir em um lugar, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá. Por quê? Porque pode acontecer várias coisas que eu não estou esperando. Muitas vezes, coisas positivas. Às vezes, numa ida em farmácia, você conhece uma pessoa bacana, faz uma amizade, né? E daquilo ali, de repente, vira um negócio, tem novas ideias. Ou, de repente, você conhece uma pessoa que te dá uma ideia e você, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu vou fazer isso e isso. Então, mas isso só acontece se você gerar ação. Você ficar sentado no sofá, olhando para o teto, nada daquilo vai acontecer. Então, essa é a principal dica aqui desse vídeo. Gere ações. Sai fazendo, 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 fazendo. Dê sempre o seu máximo, tá? Persiga aquilo que você quer, né? Da mesma forma que uma pessoa que está se afogando está perseguindo o ar. Então, se você tiver essa mesma vontade dentro de você, ninguém te segura, porque o potencial, a luz que tem dentro de você, a sentença divina que tem dentro de você é tão poderosa e nós somos a mais semelhança de Deus e você tem a capacidade de transformar o mundo. Tamanho é o poder. Nem no plano espiritual, cara, você com uma energia tão poderosa, tão decidida, pode chegar perto de você os maus espíritos, tá? Você, pelo contrário, você dá a ordem, você expulsa, você faz um campo de energia que expulsa isso aí. E as outras pessoas que estão ao seu redor, quando você se mantém assim, forte, também detectam o seu campo de energia. E o universo, ele conspira totalmente a teu favor quando você tem esse tipo de atitude. É o que eu sempre falo, tudo é decisão. O maior poder que você tem chama-se decisão. É a capacidade que você tem, de repente, de tomar uma atitude mesmo sem ter vontade, mesmo sem ter nenhum tipo de estímulo, mesmo sem estar totalmente cansado, mesmo o corpo dizendo não e você diz sim, porque a capacidade vem aqui da mente, tá? Por isso que eu sempre falo, né? pensamento, né? Gera sentimento e que gera ação. E nessa ação vai ter o resultado que você tanto almeja. Gratidão. Gera sentimento Gera sentimento